Eu não tinha percebido Eu não tinha mais amor, eu lhe dava Só agora então que tudo terminou Tenho certeza você nunca me amou E eu fui tão bobo que lhe acreditei Eu não me conformo de ter agido assim E ter deixado você fazer de mim O que bem quis Juro que eu não merecia A tristeza de agora E mesmo assim ainda eu penso Em você toda hora Eu fui aprender tanta coisa linda Pra lhe dizer me lembro bem ainda Que bobo foi Mesmo assim eu não me quero mal nenhum Pois pra você eu sei que fui mais um Que bobo foi Juro que eu não merecia Eu não merecia A tristeza de agora E mesmo assim ainda eu penso Em você toda hora Eu fui aprender tanta coisa linda Pra lhe dizer me lembro bem ainda Que bobo foi Que bobo foi Mesmo assim eu não me quero mal nenhum Pois pra você eu sei que fui mais um Que bobo foi 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 Que bobo foi